Teve show ao vivo com a banda Groove Quintal. A gente se uniu para tocar o que a gente gostava, o som que a gente mais se identificava. E já são nove anos, e a gente, através da música, tem possibilidades de conhecer lugares maravilhosos como a Kimara ou Ornanque. Ainda no clima de festa, o Leandro, que passou o dia na Praia do Cavalo com a família, aproveitou o show da banda na Arena Record. O domingo começou com o campeonato de futevôlei. Nos dois últimos fins de semana, 40 equipes participaram. Foram dois mil reais em premiação. Domingo também teve música ao vivo com Luiz Maia e Rafael. O show aconteceu com um cenário lindo de pôr do sol aqui de Aruanã. Os cantores fazem parte do projeto Estrelas do Araguaia. Para mim foi um prazer, foi uma honra. Pegou a gente meio de surpresa, em cima da hora para a gente vir, a gente recebeu o convite. E foi uma honra estar aqui, apresentando nesse lugar tão bonito, o pôr do sol aqui atrás da gente. Pessoal caloroso, muito bom estar aqui. E a gente faz somar aqui para o pessoal se divertir mais ainda e apreciar uma boa música também. A gente chega ao último dia de evento do Record na Araguaia com a sensação de dever cumprido. Foram dias muito emocionantes, tivemos muitas atividades. Desde o nosso envolvimento com o jornalismo, por meio das coberturas, chamadas especiais, um conteúdo completamente diferenciado, até a nossa arena. E a gente chega nesse último dia com o nosso torneio de futebol, que foi um sucesso na região. Esse projeto é 21 anos ininterruptos. Onde tem gente aqui no Araguaia, a gente chega, sempre com banda, com animação, porque o Araguaia é muito bom. Mas há 3, 4 dias no acampamento, vai ficando desanimado, vai cair na rotina. E a gente chegou com esse projeto para levar música, levar alegria nos acampamentos, sem custo nenhum para os donos de acampamento. Além de música, pôr do sol e entrega de brindes, também teve sorteio de 8 parabólicas digitais. O Anderson foi um dos ganhadores e agora vai assistir a Record com mais qualidade. Antigamente era aplicativo, agora eu posso assistir com a nova antena, né? O que você achou de ganhar? Muito bom, bacana. O sinal digital é de graça e todo mundo pode ter acesso. E já que está tendo essa campanha do desligamento da antena parabólica tradicional, daquela mais antiga, no dia 18 de agosto, A nossa direção falou, por que não a gente aproveitar esse momento e divulgar que nós também estamos com o nosso sinal na antena parabólica digital e que as pessoas têm acesso à nossa programação digital, gratuita, e a gente fez todo esse envolvimento para as pessoas e a gente continua, inclusive, motivando as pessoas que querem trocar a antena parabólica tradicional pela antena parabólica digital, que o momento é agora adquirir esse kit, instalar nas casas, seja em qualquer lugar do estado de Goiás, que ela vai conseguir assistir a nossa programação local de qualidade.